Qual é a fase mais duradoura do ciclo de alta das ações? É a fase do acompanhamento dos lucros que a gente vai ter que fazer a partir de agora. Como assim acompanhamento dos lucros? A partir de agora, a partir do momento que a gente tem uma reprecificação geral dos ativos, o que isso significa? Está tudo a preço de banana, tudo muito barato, todas as ações ou grande parte delas com o preço menor do que quanto vale o patrimônio. Daqui a pouco a gente tem uma precificação correta, ou seja, o preço das ações equivale a mais ou menos uma vez o valor do patrimônio, 1.2 vezes, 1.5 vezes. A partir do momento em que esse PVP da maioria das empresas, tem casos específicos, casos pontuais, tem empresas que você nem deve olhar PVP, mas estou pegando a média de mercado aqui. A partir do momento em que esse PVP chegar a 1.2, 1.3, 1.5, na média, o que vai acontecer? A partir dali, acabou a reprecificação geral dos ativos. Acabou essa correção do preço que estava barato demais. A partir daqui, a capacidade de gerar lucro e de aumentar o lucro vai ser o que vai direcionar a valorização das ações. A capacidade de você expandir lucro vai fazer com que a empresa valorize mais ou menos. Então, quanto mais aumentar os lucros das empresas, mais as ações vão se valorizar, mais dividendos essas empresas vão pagar, então você tem uma rentabilidade composta em geral muito maior. E o que eu quero deixar de bônus aqui? O que eu quero deixar de uma dica ou de um ponto de atenção positivo aqui para vocês, tá? Empresas, olha só, uma questão tática interessante para esse momento. Empresas extremamente previsíveis e que têm um alto endividamento podem ser um bom negócio para daqui a pouco. Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Digamos que você encontrou a ação de uma empresa no setor de energia elétrica. E essa empresa, ela tem um endividamento bastante elevado. Entretanto, você está no setor de energia elétrica e você não está no setor de distribuição de energia, porque esse é um pouco mais perigoso. É uma geradora de energia, é uma transmissora de energia. E essa empresa, ela tem uma demanda, uma receita muito mais previsível. Então, você tem previsibilidade no faturamento. Pega a visão aqui. Você tem previsibilidade no faturamento. E você tem um custo relativamente controlado. Você não tem um custo absurdo da energia. Basicamente, essas empresas, elas conseguem dimensionar muito bem isso, tá? E essa empresa, que tem uma boa margem de lucro, que tem uma boa capacidade operacional, que é uma boa empresa, que é uma empresa super previsível, ela está com uma dívida um pouco elevada. Essa empresa pode se valorizar bastante com o passar do tempo. Eu vou explicar para você o porquê. Porque ela tem capacidade de expandir os seus lucros para caramba com o passar do tempo. Por que ela tem capacidade de expandir os seus lucros para caramba com o passar do tempo? Se é uma empresa de concessão, se é uma empresa de energia elétrica, se é uma empresa extremamente previsível, se é uma empresa que não tem tanto potencial de crescimento? Simplesmente porque ela tem uma dívida alta. Muitas, anota isso, tá? Anota isso. Muitas das ações que mais vão se valorizar nos próximos um a dois anos vão ser ações de empresas bastante endividadas nesse exato momento, tá? Eu não estou dizendo empresas entupidas de dívida e que são um castelo de areia. Não. Estou dizendo empresas que têm endividamento mais elevado. Ao invés de você selecionar e escolher uma empresa que tem uma dívida líquida negativa, ou seja, não tem dívida, você pode escolher uma empresa que tem um volume de dívida um pouco maior, porque se a dívida está um pouco maior agora, presta minha atenção, isso não vale para a construção civil. Construção civil, já fiz um outro vídeo falando só sobre isso, que eu gosto de dívida negativa, gosto de zero dívida. Mas, num setor previsível, por exemplo, quando você tem uma empresa com uma dívida elevada, o que vai acontecer? Com a taxa Selic caindo, com a taxa de juros caindo, o juro dessa dívida vai cair. Se o juro da dívida cai e ela mantém o mesmo faturamento, a mesma receita, porque é uma empresa previsível, vai aumentar mais o lucro. Então, agora estamos com a taxa Selic a 13,25%. Até o final do ano, talvez estejamos com a taxa Selic abaixo dos 12%. No ano que vem, talvez estejamos com a taxa Selic a 10%, 9%. E assim por diante, quanto mais cai a taxa Selic, mais cai a taxa de juros, de uma boa parte das dívidas da empresa, e por isso sobra mais dinheiro no bolso, ou seja, sobra mais lucro para a empresa. O que eu não recomendo para você? Você pegar uma empresa que é uma empresa que atua no setor muito imprevisível e você investir nessa ação com uma dívida extremamente alta, isso não. Mas empresas de concessão, empresas que têm uma previsibilidade maior, em setores mais previsíveis que estão com uma dívida maior, pode ser uma boa sacada, porque você investe em uma empresa bastante previsível, uma empresa segura, e você vai surfar esse potencial de valorização, esse crescimento do lucro, maior distribuição de dividendos, simplesmente por conta do efeito da queda nos juros. Então, é uma sacada que eu quero deixar aqui para você. Mas, durante 1, 2, 3 anos do ciclo, e geralmente, eu não comentei isso antes, geralmente um ciclo de alta nas ações dura de 5 a 7 anos, depois a gente tem a inversão do ciclo e assim por diante, porque a economia é cíclica, a gente tem momentos de crescimento, momentos de crise, crescimento, crise e assim por diante, sempre vai ser assim, principalmente no Brasil. principalmente no Brasil, mas a maior parte do ciclo é justamente o acompanhamento dos lucros, que vai durar, depende do tamanho do ciclo, mas vai durar de 1 a 3 anos de forma geral.